Fala meus amigos, fala minhas amigas ligadas e inscritas no canal, Jefferson Fla 81, boa noite, saudações rubro-negras, Jefferson Fla na área, pra mais um vídeo pra te ajudar a assistir o jogo do Flamengo ao vivo com imagens, é isso mesmo, Flamengo esporte em cristal, daqui a pouquinho, no Maracanã, cerca de mais ou menos 30, 35 mil torcedores aí numa terça-feira, no Rio de Janeiro, no primeiro comentário fixado, galera, é o link pra você assistir esse jogo com imagens, é isso mesmo, ó, por essa dica, eu preciso que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e ative o sininho para todas as notificações, é isso aí, bom, o Flamengo já está escalado, né, com Hugo Souza, Maurício Isla, Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas, João Gomes e Tiago Maia, Lázaro, Marinho, Gabigol e Pedro, esses são os titulares hoje de logo mais aí, daqui a pouquinho, no Maracanã, Flamengo e esporte em cristal, bom, essa foi uma dica muito importante pra você, se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, bom jogo, boa noite, saudações rubro-negras!